Voz no Rock em Rio, olha só, tô aqui com ele do meu lado, ele que todo mundo ama, eu também amo, e que é tricolor que nem eu, Xamã, um prazer recebê-lo aqui, e essa experiência hein Xamã? É, o menino que veio de Campo Grande, Sepetiba, camelô, entregador, gerente de loja e tá aí no Espaço Favela no Rock em Rio. Nossa, é muito realizador pra mim, minha família tá toda aí hoje, as pessoas que me acompanham desde o início, provavelmente vai ser o dia mais emocionante da minha vida né, a ficha caiu acho que umas duas horas atrás que eu já tava aqui, e vamos que vamos, fazer o melhor show possível e passar toda a nossa história um pouquinho nesse show que a gente vai fazer de uma hora mais ou menos. Tenho certeza que ao longo da semana, já tava todo mundo falando, vai ter Xamã, vai ter Xamã, não posso perder Xamã, a gente que tá aqui sempre no Espaço Favela acompanhando tudo, do nosso puxadinho, e como você falou, a ficha caiu agora, mas o que você preparou de especial pra esse espetáculo, pra daqui a pouquinho que você vai tá no palco, pra essa galera que já tá ansiosa pra te ver? Então vamos cantar todos os sucessos do disco, sucessos de singles também, e uma surpresa que eu dessa vez vou tocar com banda pela primeira vez, vou tá tocando bem rock'n'roll, aquela maneira pra animar bastante a galera, e como eu sou bastante fã de rock, desde o início da época que eu trabalhava de camelô, vendia aqueles DVDs de rock, hoje vou tá realizando um sonho gigante pra mim, e vamos tocar o terror. O bom é que hoje você vai misturar tudo isso né, todos os sons que você gosta, que você já faz, vão estar tudo incluído aí no seu show. Tudo vai tá incluído aí. A gente vai ver um filme aí, um musicalzinho aí no palco Favela hoje, do Rock in Rio. Então gente, ó, vocês já tão ouvindo aí hein, que vai ver muita coisa boa no show do Xamã, quem já acompanhou já sabe, esse menino aqui, que é numa batalha né, Xamã, porque você sempre teve muito isso da rima, se destacou bastante nisso, e vamos botar assim, que de uns dois, três anos pra cá, pra cá que ainda ficou mais forte. Sim, é, graças a Deus a internet ajudou bastante a gente, os artistas de rua, não só eu no palco Favela, outras revelações que se apresentaram, fizeram um espetáculo incrível, graças a Deus, hoje em dia a gente consegue colocar o nosso trabalho na internet, e o grande público consegue vir aqui pra ver a gente, contar o que a gente viveu nesse tempo aí, de dois, três anos, de camelô, trem, bagua record, e vamos que vamos. E pra essa galera que tem esse sonho também, ver você, que nem você falou, camelô, trem, correndo sempre atrás, dá um conselho pra essa galera que tá em casa, que acha que a vez deles nunca chegam. Então, chegou a nossa vez, é agora, nesse momento, acredite em você, nunca deixei ninguém te desmerecer, procura ser o mais profissional possível e nunca esqueça sua família, é isso aí. E olha, eu vou pedir pra ele falar, mas eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo aqui já segue, já acompanha, né? Passa as redes sociais aí pra galera, pra eles acompanharem tudo. Vamos lá, YouTube é bagua record, todos os clipes, Instagram, arroba, eu chamando, Twitter, chamando oficial, Facebook, chamando oficial também, vamos que vamos, 4x4, o terror vai ser tocado com sucesso. É, Xamã, então como você veio aqui falar com a gente, tem um brinde aí pra você. Eu já tava de olho, né? Eu falei pra ele assim, ó, Xamã é seu, mas só vou te dar no final da entrevista. Sabe aquela coisa, tipo, se se comportar, ganha então, mais ou menos isso. Já olhando aqui de ladinho, será que ela vai ser minha, essa caneca? Já era a sua, então muito obrigada aqui, Xamã, em nome de toda a galera do Voz, das comunidades, e convido você também pra conhecer, hoje você tá no nosso puxadinho do Espaço Favela, mas convido você pra conhecer a nossa sede no Complexo do Alemão. Com certeza, vou colar lá, fazer o feijão, que a gente vai comer a feijoada bolada, fazer um rap, um samba, vamos que vamos. Aguarda o Xamãzinho aí, ó, tô devendo uma volta aí pra vocês, tamo junto. Voz no Rock em Rio! Tchau, tchau!